E aí, pessoal do Cartãozinho? Hallo, wie geht's? Eu tô aqui na cidade de Augsburgo, no sul da Alemanha, onde nasceu o pai do Mozart e o Bertolt Brecht, um dos pais do teatro alemão. Mas a gente não tá aqui pra falar nem de música e nem de teatro. O assunto aqui é Kloze, Schweinsteiger, Podolski e Goetze, quem marcou o gol da vitória. Vem comigo, vamos falar com os campeões da Copa, o povo alemão. Na sua opinião, qual foi a partida mais difícil pra Alemanha durante a Copa? Eu acho que o Achtelfinale foi um muito rápido, não só porque a Copa foi para a Copa, mas apenas psicóloga para a Copa. Alemanha não é um top-team, todos esperam um campeão de Alemanha. A maioria deseja um campeão, quando você passou a acreditar que Alemanha podia ser campeão da Copa? Não, nem. Eu pensei que o Brasil ganhou. O que você achou do jogo da final? Sim, foi muito legal, muito interessante. Eu já sabia que a Alemanha ganhou, porque nós jogamos os últimos jogos muito bem. E principalmente até depois. Quem pode ser considerado herói do Cicero? Eu acho que o Cicero foi definitivamente o Cicero. O que? Ele foi até o final do final, como você viu. No final do final, ele teve um pão, um pão, um pão. Ele foi tudo para a Copa. Ele foi tudo para a Copa. Ele foi tudo para a Copa. Você tem algum recado para consolar os argentinos? Em 4 anos, é mais difícil. Eu vou ficar por aqui. Os alemães mereceram mostrar um trabalho de equipe muito bonito e muito respeito em relação ao Brasil. Eu só posso dizer que essa é uma das muitas qualidades que os alemães têm. Eu sou a Gabi Pinheiro, correspondente do Cartãozinho Verde na Alemanha. Liebe Grüße aus Deutschland! Tschüss! Tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri